Vai barrer, Rogério! Vai barrer! Vai barrer! Quarta-feira Bolsonaro vai ser indiciado na CPMI Nós vamos mandar o indiciamento dele pro STF O Xandão pega isso na quarta-feira Aí já começa a analisar que o Congresso Nacional Sabe que ele tentou dar um golpe E golpe a gente não deixa Por isso nós estamos barrendo aqui onde ele passou Porque a gente quer democracia O golpista não passará Um abraço, pessoal O presidente Lula continua fazendo coisa boa Vou falar ali, viu? O desenrola do Minha Casa Minha Vida Presta atenção Programa bom do Lula aí Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal